Passa lá no centro, fotinha do Djokovic, vai perguntando quem é. Muita gente não sabe quem é. O futebol é muito maior, gente. É muito maior. Bom, antes do Conrado, acabe com o tênis, com o basquete. Mas é verdade, pô. Vamos para a briga pelo título brasileiro. Vamos fechando da Comebol, cara. Vamos fechando. Vamos fechando. Vamos para a briga pelo título. Botafogo, 73. Palmeiras, 70. O campeonato pode acabar na próxima quarta-feira. E o Internacional, que tinha chances matemáticas de título ainda, foi derrotado pelo Flamengo. E com isso, o Inter não briga mais pelo título. Rodamos aqui os melhores momentos de Flamengo 3 e Inter 2, Ariki. Jogaço, cara. Jogaço, como já tinha sido no primeiro turno. Foi 1x1 no Beira Rio. Esse foi ainda mais solto. Mas muito também pelo que os técnicos enxergam como futebol. O Flamengo começou o primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo sob o comando do Felipe Luiz. Ainda melhor do que foi o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. O Inter quase não passou do meio campo. O Flamengo fez três gols. Poderia ter feito mais um ou dois até. Com muita variação de jogo. Uma intensidade absurda. Ele escalou o Gerson pelo lado direito. O Michael pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique e o Plata por dentro. Os quatro pressionando o tempo inteiro. Criando situações. A volta do De La Cruz. A volta do De La Cruz no meio como titular. Provocando o Inter a jogar por dentro. Errava. E, bum, explosão pelos lados. Com o Wesley, com o Michael, com o Bruno Henrique, com o Plata. E o Flamengo foi achando os seus gols. Achando os seus gols. Saiu de campo com 3 a 0. E aí, no segundo tempo, baixou um pouco a intensidade do Flamengo. Natural. Estava quente ontem no Rio de Janeiro. Os jogadores também o placaram. Eu acho que dá uma certa acomodação. E o Inter não poderia jogar tão mal como jogou o primeiro tempo. Então, naturalmente, o Inter ia melhorar. Tanto que, quando o Inter encosta, o Flamengo cresce. Em cima que você está falando de o Flamengo dar uma acomodada também. O Inter encosta, o Flamengo cresce e responde bem. Um dos melhores jogadores do campeonato. O Wesley tira da cartola esse lance. E aí, bota o Internacional de novo no jogo. Para mim, o Rossi falhou. Eu falei isso na transmissão. Eu achei que ele pulou atrasado também. E aí, o segundo gol. Aí que eu acho que é realmente uma falha do Rossi. A bola na pequena área. Ele perdido. E aí, o Inter faz 2 a 0. E aí, deixa o jogo bem aberto. Porque poderia acontecer do Inter fazer um 3 a 3. E se atirou para fazer. O Roger fez mudanças. Colocando o Inter ainda mais para frente. O Valencia teve uma outra jogada que ele limpou, chutou. O Rossi defendeu. Foram mais dois escanteios ou faltas laterais. Olha o Plata batendo no Rodrigo Ardo. E aí, o Inter teve a chance até de empatar. Esse é o lance que gerou alguma polêmica pelo lado do Flamengo. Mas não teve polêmica nenhuma de erro. Era uma saída de bola do Flamengo. O Plata disputaria o lance. Esbarrou no árbitro. A jogada continuou. E o Inter fez o gol. Eu acho que alguns jogadores do Flamengo talvez tenham confundido. Imaginando que o procedimento é o mesmo da bola quando pega no ar. Mas não é. O PC explicou depois. É acidente. No jogo do Fluminense, do Atlético Paranense, teve. Mas porque o Klaus cai no chão. E aí, não tem jeito. Na verdade, a regra fala sobre a bola bater. Exato. Só que existe um bom senso quando o juiz vê que ele atrapalha muito a jogada. Sei lá, o cara está ali perto da bola. A bola está ali perto. E ele atrapalha. Aí, os caras matam. E ontem, o árbitro, ele teve duas ou três vezes outras que ele também... Teve uma vez que o Gerson precisou botar a mão no peito dele para poder marcar. Mas eu acho que esse não foi o caso. Ele estava de costas. Ele estava num lugar natural. O Plata vem, bate nele. Eu acho que não tinha como parar. Na verdade, foi um grande jogo. Mais um grande jogo entre esses dois times. O Inter acabou perdendo a longa invencibilidade. Mas o campeonato do Inter está feito, né? Pode ganhar do Botafogo e ganhar do Fortaleza. Tanto tempo jogando bem, jogar mal. Eu achei que foi um amasso do Flamengo. O primeiro tempo, né? O Flamengo amassou o Inter no primeiro tempo. Eu estou com o Henrique que, embora não tenha mais a pretensão de título, eu acho que o Inter vai ter chance de fazer um jogaço com o Botafogo. Eu acho que vai ser. Eu acho que fecha. Se o Inter joga para ganhar e vence o Botafogo, fecha essa arrancada. O último jogo em casa também. O Flamengo não tinha mais pretensão de título e ganhou do Inter. Que tinha pretensão de título. Fez uma partida muito compenetrada, sabe? De quem está disputando alguma coisa. Porque não parecia ser um jogo que não valia nada para o Flamengo. Como prometeu o Felipe Luiz, que até o fim vai jogar como se fosse o último jogo ou o primeiro jogo, como queiram. E o Felipe falou sobre a saída do Gabigol e projetou a partida contra o Criciúma, que pode ter um impacto direto na vida de um rival, outro rival rubro-negro, que é o Fluminense. Vamos ouvir o Felipe Luiz. O Gabi saindo, obviamente que precisamos ir para o mercado procurar um nome importante. E está claro que o mais importante é encontrar um jogador onde o fundamental seja que ele cumpra com as características que pede o modelo de jogo. O meu modelo de jogo, que é o que vocês já estão vendo, e o modelo de jogo que a torcida pede, esse DNA. Então, vamos ir atrás desse nome com a ajuda do scout, com a ajuda da diretoria, para que possa vir para fazer o elenco crescer e melhorar ainda mais. Pode esperar que os nossos jogadores falem no campo. É a única coisa que eles podem esperar, que a gente possa ir para a Criciúma com os jogadores que estão muito bem trabalhando, estão com confiança, foram campeões, querem jogar, querem continuar melhorando, querem competir entre eles. Estão treinando forte, vamos para a Criciúma para fazer um jogo. É do mesmo nível que fizemos de hoje, fizemos o mesmo nível que fizemos no Cuiabá, contra o Fortaleza, e tentar vencer. Porque essa camisa, ela exige vencer, vencer, vencer. O Gabi, todo mundo sabe o carinho e o amor que eu tenho por ele. O cara que eu quase considero como um filho. Temos que ver com o que a gente vai fazer agora, porque ele está com dois cartões e ele merece sair com uma despedida do Flamengo. Ele merece sair como a lenda que ele se tornou, um ídolo eterno do clube, um cara super importante para a gente nesse processo de 2019 até agora. E vamos ver como a gente resolve essa situação para o último jogo, para que a torcida possa brindar esse amor que tem por ele, esse carinho que tem por ele. E que ele possa receber de volta todo o carinho que ele deu para todos. Porque ele é parte, história viva do Flamengo, e eu acredito que sim, ele merece sair bem. O Gabigol está pendurado para enfrentar o Criciúma, então é possível, até provável, que o Flamengo não escalha o jogador para que possa fazer contra o Vitória em casa no último jogo da temporada. O Flamengo não vai ter o Gerson e o De La Cruz contra o Criciúma, né? Os dois estavam pendurados e receberam o cartão amarelo. E aí faz todo sentido também você segurar o Gabigol para que no sábado ele possa, no campo e não na arquibancada, se despedir do clube que, enfim, tem uma história de amor com ele absurda. Ah, sem dúvida. O Felipe Luiz trata o Gabigol como uma lenda, né? E, assim, é uma palavra meio europeia, assim, né? O Felipe ainda usa muito o vocabulário de quem ficou muitos anos atuando no futebol europeu, assim, né? Mas, de fato, o Gabriel é um cara, um ícone na história do Flamengo, não tem a menor dúvida, e que precisa sair pela porta da frente. A forma como estava acontecendo, parecia que ele ia sair pela porta dos fundos, né? E não era legal, não seria legal para um cara do tamanho dele. Então, eu acho que acabou o papai do céu montando um roteiro perfeito, dando a ele a chance de fazer gols importantes ainda nessa Copa do Brasil, na final, e a torcida vai se despedir com saudade do Gabriel. Eu acho que muita gente estava querendo se despedir do Gabriel para ir embora, sabe? Já deu. E eu acho que agora vai ser uma despedida que vai deixar saudade para muita gente. E eu acho que é isso que é o grande papel dos jogadores, assim, importante. E o Felipe Luiz, pouco tempo como treinador, mas já sabe, tem uma característica importante, na minha opinião, para técnicos, que ainda mais você está num lugar que tem dinheiro, você tem que pressionar, amigo, para contratar. O seu time, o seu trabalho depende do seu time. Ele já está falando lá, tem que contratar, e o Flamengo realmente precisa de um centroavante. Lembrando que o Pedro está lesionado, lesão séria, vai demorar, talvez... Para maio, né? Para maio, e não sabe quando vai voltar. E eu acho que mesmo tendo o Pedro, teria que ter mais um centroavante no elenco. Então, ele já está botando, já está falando. O ano nem acabou, ele já está falando que precisa de um centroavante. E é importante. A saída do Gabigol foi um gancho para ele tocar no assunto. O Flamengo do Felipe Luiz foi uma pedra no sapato do Inter, visando pretensões ao título. Porque empatou no Beira Rio, na semana da conquista da Copa do Brasil, com o time misto, jogando muito bem, e ganhou no Maracanã. O Roger, depois de ver extinta a chance de título, celebrou a grande virada do Internacional, que no primeiro turno brigava na parte de baixo, e termina o Campeonato Brasileiro. Termina não. Está terminando o Campeonato Brasileiro, com vaga na fase de grupos. Fala, Roger. O que fica para mim foi justamente o segundo tempo, que a gente teve o melhor controle, e poderia ter até tido uma sorte melhor. Assim como no primeiro tempo, depois do terceiro gol, o Flamengo poderia ter feito quarto também. Mas o que fica é justamente o orgulho de ver esse time que não se entrega nunca, apesar da diversidade. E a tranquilidade passada para eles no intervalo, junto com as orientações estratégicas, foi o que gerou a confiança, que eles acreditaram até o final que podiam reverter um placar mesmo de 3x0. Então, o que fica é muito orgulho, e eu tenho certeza que os torcedores que vieram aqui e que acreditaram nesse sonho junto com a gente, ele sai orgulhoso, em parte pelo jogo que nós fizemos no segundo tempo, mas, sobretudo, muito pela campanha toda no Campeonato Brasileiro, que convenhamos. 16 jogos sem perder, com o ano todo que nós tivemos, é algo que a gente precisa comemorar. 16 jogos sem perder, pararam no Flamengo do Felipe Luiz.